Música Um canto de revolta pelo cais No quilombo dos palmares Onde se refugiou Ora, luta dos incontribentes Pela quebra da corrente Nada adiantou E de velho, paz e paz e guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Na luta de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Onde se refugiou 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 Música 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 Música